Uau Uau cachorro Corpo Ele não fez nada Depois de mim eu chute Não Chó Parou Agora vai aparecer na minha cara Não vai Não pode aparecer Tá mamãe Eu tô aprendendo meu dedo Para 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 Vai Cabe Eu O Oi A gente hoje Vai brincar de Pular Pular Para Que esse O ventilador tá ligado Para Eu tô no telefone Oi Vou filmar o Bob Esponja Hoje a gente vai brincar de Pular Tap Dos R fruit Pular Terem A Nej Depois Tchau.